Essa hora aqui vai passar um monte de bagulhinho na tela Agora é Marcol do PCC contra a NAC da Let's Play Só se empurrar Só pula e se empurrar Play bom Pula e se empurrar Pula e se empurrar Antônio Mônus! 4 Battle Fights Nacky House Chamou a loma, velho! Chamou a loma, velho! Chamou a loma, velho! Tive idade na porta agora! Acabou a loma, velho! Acabou a loma, velho! Botaram a loma pra ver uma bolatinha, velho! Porradão, velho! Battle Fights voltou no cabelo! Cadê o gatão? Cadê o gatão? Tadinho, pô! Não, velho! Não, velho! Mas, Zezé, vou vazar, maluco! Quem joga no top frente? Perdeu por competência! Tem que ver se queira do mundo! Tem que ver se queira do mundo! Caralho! Pareceu porra, né? Tadinho! 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 Lочa ou l Melissa? Não vem uma pessoa também, seele! Eu vi a primeira vez que o Balder? Passou de novo? Direto na pancela! É prisa? Reprise! Pôrner! Tadinho, poletera! Ah, né? Perdeu. Já pudeu. Já pudeu. Tá louca, só você sair. Tô passando, Zezé. Tô passando, Zezé, né, amor? Porra, vai tomar no caralho. Ah, já fez, mano. É... Battle Fights, Black House.